Como vocês perceberam, a Leia e a Dona Maria, elas carecem dessa companhia. Uma companhia que tenha uma qualificação profissional, porque vai preocupar com o desenvolvimento da autonomia e da independência do idoso. Porque o idoso, para que ele possa ter bem-estar, ele precisa se sentir útil, ele precisa de atividades que possam desenvolver a alegria nele, e potencializar esses momentos de bem-estar. Então, é importante que esse profissional busque o conhecimento técnico, compreenda que é necessário ouvir, compreenda que é necessário conhecer um pouco melhor essa companhia. Então, realmente é uma oportunidade gigante, tanto para instituições de longa permanência do idoso, como também para domicílios, famílias que precisam desse profissional para poder dar atenção, cuidado àqueles que eles tanto amam. Então, esse mercado é bem amplo, né? A gente imagina, às vezes, que você contrata um cuidador de idoso só para residências, mas é bem amplo, né? Sim, você tem desde instituições como hospitais, essas instituições de longa permanência. Então, é um mercado vasto, nós temos aí empreendedores já desenvolvendo, inclusive, startups. Aí, nós estamos falando de exemplos de enfermeiros, técnico de enfermeiros, que às vezes deixaram de atuar em instituições públicas para ter o seu próprio negócio, com mais de 156 cuidadores de idosos. Então, além de empreendedor, você também pode desenvolver as atividades como um autônomo ou ser contratado por uma empresa. Certo. Cristiano, quais as características principais para quem quer ser um cuidador de idosos? Ótimo. É importante ter empatia, é importante ter proatividade, ter uma força tanto psicológica quanto também física. Quando nós falamos de psicológica, é porque esse idoso, ele, às vezes, já está desanimado, está desmotivado. Quer conversar, né? Gosta de falar. Principalmente. Então, é uma habilidade de escutar. Em alguns momentos, o silêncio só de você estar ali naquela companhia, doando aquela vibração positiva, dando a atenção, aquele olhar carinhoso, ele, às vezes, só quer desabafar. Então, às vezes, outras pessoas não têm paciência. Então, é necessário que esse profissional esteja disposto, disposto a cuidar. Tá certo. Quem é que pode se inscrever para fazer esse curso? Então, nós estamos falando de pessoas maiores de idade, que estão com 18 anos, que tenham um ensino fundamental completo. Tá certo. E qual que é a faixa etária salarial? Só para a gente relembrar. O ganho inicial é de R$ 1.800 a R$ 2.000. Então, o Senac está oferecendo 2 mil vagas em cursos online. Você pode se inscrever através do nosso site, go.senac.br. É um curso que, nesse momento, está respeitando a pandemia. Então, é um curso ao vivo. Então, não é um ensino à distância. Você vai ter o contato com o nosso profissional especialista e com todos os seus colegas. E, se for necessário também, compreendendo, momentos de prática para esse desenvolvimento dessas habilidades aí de higiene, de cuidado, de administração de medicamentos. Esse curso é importantíssimo para você que está assistindo a gente agora e tem a intenção de contratar alguém para cuidar de um idoso que você tem aí na sua casa? Porque a gente já mostrou tantas vezes aqui, né, Cristiano? Pessoas que judiam, né? Gente que, às vezes, trata mal o idoso, né? Gente que deixa em cárcere, inclusive. Gente que não quer cuidar e que deixa a pessoa trancada, né? A gente fala de violência doméstica mesmo. Então, é importante ter um curso desse. Que bom que o Senac oferece. Muito obrigada, viu? Nós que agradecemos. E lembrando que o curso também traz o conhecimento sobre a política de humanização. Então, esse cuidado humanizado, esse carinho, você também vai encontrar aqui no Senac Goiás. Tá certo, Cristiano. Obrigada, bom dia, bom trabalho. Até mais.